Boa tarde, pessoal do YouTube. Eu tô aqui no Hospital Amaral Carvalho e hoje é o dia da minha consulta, o retorno médico. Tem a minha história aí, vocês conferem. Tô com os médicos aqui. Aqui é a doutora. Olá. Como que é o nome da doutora? Ines. Ines. A minha irmã tá me acompanhando. Boa tarde. Esse é o doutor João. João Ricardo. Tá vendo aqui, ó, o doutor João Ricardo. E ela é a doutora? Isis. Isis. E ele é o doutor que? Raul. Doutor Raul, né? Ele que me atendeu hoje. Gente, então vocês curtem aí, ó, eu tratei de um câncer de mama aqui, junto com essa equipe aqui maravilhosa, ó. E vocês vão curtindo aí, dá seu like, comenta, compartilhe. E aqui no hospital é maravilhoso. Segundo, abaixo de Deus, tem essa equipe maravilhosa e outros que não tão aqui, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou curada de um câncer de mama e vou fazer a reconstrução, né, doutor? Com certeza. Então, tchau, gente. Tenha uma boa tarde. Tchau, doutores. Tchau. Obrigada, gente.